Saudações, delícia e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre e meus amigos, vamos falar aqui hoje pessoal sobre Neil Druckmann e The Last of Us Part 3 e o próximo projeto da Naughty Dog, porque galera, recentemente o cabeça da Naughty Dog aí tem falado bastante sobre a série de The Last of Us que tem sua estreia agora no mês de janeiro, se eu não me engano cara, se não me falha a memória de véio aqui, é já no próximo dia 15 e nos lugares que ele tá sendo entrevistado, eles estão aproveitando pra poder fazer perguntas aí relacionadas ao The Last of Us 3, ao próximo jogo da Naughty Dog e tudo, e ele acabou dando algumas respostas bastante interessantes e a gente tá trazendo aqui até mesmo um tweet dele do início do ano, comentando acerca de vazamentos aí, rumores, até mesmo informações privilegiadas que insiders podem ter pra gente poder ficar meio cabreiro com isso, então se você já tá curioso, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não ver notificação dos próximos vídeos galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento, acessem o nosso site caminhola.net pra poder ficar ligado lá nas notícias de games, críticas de filmes e análise de jogos e considere também se tornar um membro aqui do canal pra poder participar aí de sorteios que estamos fazendo nesse ano de 2023, já tivemos de God of War Ragnarok, ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, poder trocar uma ideia firmeza com a gente lá todos os dias e ter o seu nome eternizado nas telas finais aqui dos nossos vídeos, claro se você puder, se não puder, aquele likezão aí e só de estar aqui no vídeo você já nos ajuda demais, beleza pessoal? Então bora lá galera, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a ver essas postagens e comunicados relacionados aí ao Neil Druckmann, o cabeça da Naughty Dog, responsável por Uncharted, The Last of Us e tudo mais, né? Primeiro de tudo pessoal, tava tendo um burburinho no final do ano e tudo mais e no início desse relacionado aí ao próximo jogo ser The Last of Us 3, alguns insiders falando aí que eles poderiam ter pego algumas pistas de pessoas que eles conhecem na indústria que levam para este caminho. E aí, nós tivemos aqui uma postagem do nosso querido Neil Druckmann no início do ano, no dia 1º, se eu não me engano, aqui ó, foi dia 31 de dezembro na verdade que ele fez esse post, falando o seguinte ó, Feliz ano novo pessoinhas, como sempre, muito obrigado pelo apoio incrível, temos muitas coisas legais chegando no próximo ano que mal podemos esperar para compartilhar com vocês. PS, tenham cuidado com as informações privilegiadas, muitas delas são falsas. Ou seja, aqui ele deu uma resposta em cima desse burburinho que tava rolando aí, onde a galera tava reforçando que esse próximo jogo da Naughty Dog já seria aí um The Last of Us Part 3, tá? Embora, cara, só emitindo uma opinião rápida aqui sobre esse assunto especificamente, embora eu seja um fã de carteirinha de The Last of Us, pessoal que me conhece aqui há mais tempo no canal, que já acompanha o nosso trampo, né? Sabe que eu gosto muito da franquia, já fizemos lives aqui inclusive lá na Twitch, quando a gente fazia transmissões lá vivo por lá, e eu fico muito ansioso poder saber o que eles têm preparado aí pro futuro da franquia The Last of Us, né? Em termos do jogo principal, porque a gente viu como é que encerrou ali o The Last of Us Part 2, e ele ainda dá algumas aberturas, digamos assim, pra continuidade daquela história, ou eles podem aproveitar mesmo aquele mundo pra poder contar novas histórias pra gente. Mas, eu acho que eles poderiam aí dar um descanso pro The Last of Us, poder trabalhar melhor aí, caso eles realmente tenham uma nova história pra poder contar pra gente, e quem sabe trazer de volta aí a franquia Uncharted, ou até mesmo apresentar uma nova IP pra gente, que a gente sabe que a Naughty Dog tem total condição de fazer isso, né? Visto o tanto que os caras são criativos, e o tanto que o Neil Druckmann é foda, visto esses projetos que ele trabalhou aí na Naughty Dog, né? No entanto, meus amigos, nós tivemos também mais algumas coisas rolando aí, logo depois desse post do Neil Druckmann, que apontam pra algumas coisas relacionadas ainda ao The Last of Us 3. Vamos aqui pra próxima notícia, já tá na tela pra vocês, o site do Eurogamer, onde o Neil Druckmann também deu uma declaração pro The Hollywood Reporter, falando sobre o The Last of Us Part 3, dando indícios que sim, eles têm algumas histórias ainda pra serem contadas dentro da franquia. Bora dar uma lida aqui, pra gente poder comentar depois. Neil Druckmann da Naughty Dog está neste momento a promover a iminente estreia da série The Last of Us no HBO Max, mas também trabalha, mas também trabalha em novos videojogos, e nas suas conversas é frequentemente questionado sobre os novos projetos. Em conversa com o The Hollywood Reporter, Druckmann foi questionado se existem planos para The Last of Us Part 3, e o diretor da série voltou a deixar a porta aberta. Penso que existem mais histórias para contar, respondeu Druckmann, que, em 2021, comentou que já traçaram uma narrativa geral para um eventual The Last of Us Part 3, caso decidam seguir em frente com o jogo. Druckmann também confirmou nesta entrevista que a adaptação para a série vai focar nos personagens e histórias dos jogos, e não existem planos para criar episódios com personagens inéditos. Além disso, Druckmann diz que a série poderá chocar alguns fãs com algumas cenas, apesar de, na sua grande maioria, permanecer fiel aos jogos. O objetivo principal é apresentar uma adaptação séria, que eu acredito que foi o objetivo aqui nesta parte do texto, e capaz de comover os espectadores. Ou seja, recentemente, foi no que disse aqui, dia 4 de janeiro de 2023, foi bem recente mesmo, o Neil Druckmann afirma que sim, eles têm mais histórias para poder contar aí relacionadas à The Last of Us. E como eu acabei de falar, rapaz, só o futuro vai dizer se eles vão continuar a história da Ellie, se eles vão pegar ali o mundo da The Last of Us e expandir ali para outros personagens, contar outras histórias para nós. No entanto, eu fico mais inclinado para uma continuidade da história da Ellie, visto que ela é uma pessoa imune, né? Então, acho que ainda tem algumas coisas ali, algumas pontas soldas que eles precisam amarrar para a gente em termos de história. Depois vocês colocam aqui embaixo nos comentários o que vocês acham disso, tá? E aí, pessoal, para poder fechar, teve mais um ponto de extrema importância em uma entrevista recente também, que o Neil Druckmann trouxe para a gente, falando sobre o anúncio desse próximo jogo aí da Naughty Dog. Deixa eu até mudar aqui a notícia, que agora nós vamos lá para o comicbook.com, que a gente de vez em quando traz aqui para vocês. Um ponto interessante é que eles mencionam que a Naughty Dog tem dois projetos aqui em andamento. Um deles é o projeto multiplayer vinculado à The Last of Us, enquanto o outro ainda está envolto em mistério, né? A gente ainda não sabe definitivamente qual projeto que é. Falando com o comicbook.com em uma entrevista para promover a série do The Last of Us, Druckmann falou sobre como a propensão da Naughty Dog de anunciar jogos com muita antecedência já prejudicou o estúdio. Especificamente com Uncharted 4, A Thiefs End e The Last of Us Part 2, a Naughty Dog informou aos fãs antes de seus eventuais lançamentos sobre o que estava sendo criado. Embora esses anúncios iniciais tenham ajudado a gerar um buzz, uma revelação antecipada para o próximo jogo do estúdio não parece ser algo que Druckmann queira fazer novamente. E aí vem um trecho aqui do próprio Druckmann falando a respeito. Você está certo. Anunciamos Uncharted 4 e The Last of Us Part 2 com bastante antecedência, mas isso realmente causou um pouco de problemas no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal que às vezes tivemos no estúdio. Atrasando um pouco o anúncio, poderíamos brincar mais com o cronograma e agora estamos conscientes sobre como estamos abordando a produção. Portanto, há o nosso projeto multijogador e há outro projeto que não direi qualquer coisa além disso e também estamos muito animados. Ou seja, o que ele quis dizer aqui pessoal é o seguinte, Ele reconheceu que eles terem anunciado Uncharted 4 e The Last of Us Part 2 prematuramente para que nós soubéssemos realmente o projeto que a Naughty Dog estava trabalhando naquele momento e tal foi de certa forma prejudicial para o estúdio porque querendo ou não, quando a gente está ciente de um projeto e a gente está muito hypado para aquilo, existe sim uma certa pressão do público em cima do estúdio por mais novidades e tudo mais porque realmente é muito ruim, né? Quando a gente fica sabendo de um projeto, a gente fica muito hypado, é um jogo que a gente gosta bastante e aí eles ficam um tempão sem postar novidades, sem falar mais sobre aquilo para a gente e tudo e aí gera-se sim uma pressão do público em cima, inclusive uma pressão do próprio estúdio porque tem a Naughty Dog que é o estúdio que desenvolve os jogos, mas tem o Playstation também por trás que deve ficar em cima ali para poder estabelecer uma data de lançamento ou alguma coisa do gênero assim e quando isso está público, quando isso está divulgado para geral, realmente é mais problemático então nesse ponto eu entendo o Neil Druckmann e eu até concordo, cara, porque como eu acabei de dizer, né? É ruim quando a gente tem um projeto anunciado de forma muito prematura, vai demorar, sei lá, uns dois anos ainda para poder ser lançado e a gente fica aqui ansioso querendo mais novidades e tal e a gente vê que o negócio vai demorar bastante. Pelo que ele disse aqui, eles vão anunciar agora os próximos projetos da Naughty Dog quando eles estiverem mais próximos de serem lançados, ou seja, quando a gente ficar sabendo do jogo, não deve demorar tanto mais, como aconteceu com The Last of Us, que foi lançado em 2020, né? O Part 2, com esse próximo projeto. Então eu acho que esse é um ponto bastante positivo e aí o que nós temos aqui, cara, é resumindo o conjunto da obra. Primeiro, no Twitter, ele fala lá para a gente não acreditar aí nas informações privilegiadas que certos insiders trazem para a gente com relação a rumores do próximo jogo e aí depois ele fala lá no Eurogamer, na entrevista que ele deu para o Hollywood Reporter, que ainda tem histórias para poder contar relacionadas aí a The Last of Us, nós podemos esperar aí, quem sabe, um jogo no futuro, pode não ser o próximo, mas eu acho que ainda vem também e ele termina falando sobre isso daqui, que agora eles não vão anunciar os jogos da Naughty Dog de forma tão prematura assim para justamente não gerar essa pressão no estúdio de eles terem que correr com a parada, entendeu? Então, meus amigos, agora eu quero muito saber aí a opinião de você, querido inscrito que está assistindo agora. O que vocês acharam dessas declarações aqui do nosso querido Neil Druckmann com relação a eles terem histórias do The Last of Us 3, como vocês acham que isso pode acontecer, com relação a eles anunciarem o jogo aí mais próximo do seu lançamento, o que vocês pensam a respeito disso também? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus